Da atleta, do Flamengo, e aí você já tá vendo o Leonardo Souza, do Pinheiros. O Léo aí começando com a Zara Cristo, agora o Kipe, o esquadro, rolamento pra frente, Yamawaki grupado, Johnson, e uma dominação Cristo, parando dois segundos, bem alinhado. Muito limpa a série até agora, né? Passagens dos desloques, foi a parada de mão, um pouquinho de equilíbrio ali, dá pra perceber que quando mexe um pouquinho o corpo tem uns descontos. Agora o giro de costas, e uma saída de dois motais com luta pirueta, pulinho pro lado, mas...